Fala desenhista, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como desenhar a Power de Chainsaw Man Então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Primeiro a gente vai fazer a base do desenho aqui, eu vou te mostrar como faz rapidinho E depois a gente desacelera o vídeo na hora que for fazer a personagem em si, beleza? Então pra base vai ser o seguinte, faça um círculo aí num bom tamanho na sua folha E aí você divide esse círculo com uma cruz, mas essa cruz não vai tá no centro Porque ela vai tá com a cabeça um pouco virada de lado Então faz essa cruz um pouco aqui mais pra esquerda, beleza? E depois você divide esse círculo ao meio também, um traço na horizontal Bom, e depois você vai descer um pouquinho esse traço da horizontal Que a gente vai fazer ali onde fica o topo dos olhos da nossa personagem Que é esse traço que eu tô fazendo aqui Daí Manito, você replica esse espaço que tá aqui no meio, você replica ele pra baixo e faz uma marquinha Ali vai ser o queixo da nossa personagem E agora desacelerando o vídeo com a base pronta A gente já vai começar a fazer a personagem Desacelerando aqui um pouco A gente já começa já a fazer o rosto dela O formato do rosto A partir dos lados do círculo Então aqui na esquerda vai ficar mais nesse formatinho aqui na lateral do círculo E do lado direito vai ser um pouco mais quadrado Esse traço a partir do queixo começa um pouco mais reto assim Depois sobe Encostando naquela lateral do círculo ali na direita E aí a gente faz o nariz Aqui na base Tipo que no encontro dessas linhas da cruz a gente faz o nariz Bem simplesinho E logo abaixo a gente já faz a boca dela Que vai tá aberta E também tem uns detalhezinhos que você tem que fazer aí Os dentes todos serradinhos assim E a língua ali na parte de dentro É bem simplesinho de fazer Qualquer coisa vai olhando no desenho finalizado aqui em cima Bom, e aí esse espaço aqui acima do nariz Você vai dividir ele ao meio Num traço horizontal também E vai formar uma faixa onde a gente vai colocar os olhos E aí dentro dessa faixa você vai colocar três quadrados Lembrando que o esquerdo vai ser menor do que o quadrado da direita Porque ela tá um pouco virada de lado Então dá essa distorção E esses quadrados aí da esquerda e da direita São pra gente colocar os olhos dentro Os olhos dela tem um formato bem simples de fazer É bem facinho A parte de cima dele eu começo sempre pela parte de cima do olho A gente faz bem arredondadinho aí na parte de cima E lembrando que na lateralzinha dele no canto de fora do olho Vai ter um cílio mais grosso puxado pra fora assim Então a gente faz o formatinho E já faz tipo que um S ali puxando pra fora Isso você repete dos dois lados Só que espelhado Faz a parte de cima arredondadinha e tal E o cílio maiorzinho no final E a parte de baixo do olho é bem simplesinho É só um tracinho pra fazer o cílio de baixo E agora a gente faz aqui aquela parte colorida dos nossos olhos Que é a íris A íris dela vai ter um formato mais ovalado E vai estar sendo coberto pela pálpebra de cima E depois pra finalizar a gente só faz aqui um traço Acima dos olhos Que é pra definir ali Parte da pálpebra superior da personagem E boa E aqui um pouco pra cima manito Você percebe que eu marquei mais ou menos ali onde fica a testa dela Com um tracinho bem fraquinho Só pra gente ter uma base E aí a partir daí Desse traço aí A gente vai começar a puxar aquelas três partes de franja Franja longa que ela tem aí na frente Então você percebe que a do meio vai passar aqui entre os olhos E na esquerda do nariz aqui Uma franja bem longa E aí a da esquerda Vai estar tipo que pra trás da orelha Então a gente não vai ver ela inteira E a franja longa da direita Ela vai puxar ali Descer até lá embaixo E sair aqui pro lado Pode deixar que depois a gente finaliza a pontinha ali Pra ficar tudo certinho Mas esse é o primeiro passo do cabelo Beleza? E aí já fazemos aqui o formato da cabeça dela Que basicamente vai ser o formato do círculo Só que em algumas partes um pouquinho mais retas Você percebe aí que Eu fiz Eu usei o círculo como base Pra fazer a parte de cima da cabeça Só que algumas partes são um pouquinho mais retas Aí depois que eu apaguei meu círculo Você vai ver o formato certinho Mas como eu disse Qualquer coisa Já vai olhando aqui no desenho finalizado Aqui em cima Que é pra você ver certinho Pausa o vídeo E acompanha Beleza? E aí já depois de fazer a parte de cima aqui do cabelo A gente já vai descer aí o cabelo longo pra baixo também As outras mechas da parte de trás do cabelo E você percebe que não precisa terminar Lá na pontinha do cabelo lá embaixo Que isso a gente termina depois Beleza? Também já aproveita E já faz os chifres ali em cima Dois triangulozinhos ali em cima Bem facinho Boa Agora a gente desce aqui embaixo Pra fazer a parte do pescoço dela O pescoço só um tracinho assim simples E a gente já faz A gola da camisa Que tá por cima aqui Não tem segredo pra fazer É só fazer com atenção Também com paciência Se errar tudo bem Acontece E aí a gente faz os ombros dela Com as dobraduras assim Da camisa dela aqui Na verdade não os dois ombros A gente faz o ombro da esquerda Que vai tá pra fora ali Só fazer aí os tracinhos da camisa E beleza E aí a gente já faz aqui no meio A gravata que ela usa É só fazer um formatinho aqui Do nó da gravata Depois puxar o corpo da gravata pra baixo E aí a gente vem desenhando A outra blusa dela Que ela tá usando por cima Aqui no lado esquerdo do desenho Vai tá pra fora do ombro E você percebe que no lado direito Vai tá entre os cabelos dela Então a gente vai fazendo as dobraduras aí Dessa blusa de cima Que é um pouco mais grossa Maior E aí a gente já vai finalizar A parte do esboço Bem manito Agora eu peguei aqui Minha caneta Nankin preta Que você pode usar também Uma caneta preta normal Pra fazer a minha line art E finalizar os meus traços Enquanto eu tô fazendo essa line art Se você ainda não é inscrito aqui no canal Desce aqui embaixo E se inscreva Toda semana a gente tem videoaulas aqui no canal Tanto de personagens de anime Quanto de técnicas de desenho Pra você evoluir E também não vai esquecer De deixar o like aqui embaixo Bom, agora começando a parte da pintura Eu comecei pintando as partes de vermelho primeiro Que são aí os olhos dela Que são vermelhos A língua E também os chifres ali em cima E depois eu pintei o cabelo loiro Você faz primeiro aí As sombras de amarelo escuro E depois preenche O restante do cabelo Com amarelo claro O cabelo dela Era pra ser um amarelo mais apagado Assim pra ficar igual no anime Mas eu não tenho Um outro amarelo Mais apagado Então acabou que ficou Um amarelo mais vivo Aí no cabelo dela Mas se você tiver Algum outro tipo de amarelo Pode usar Pra tentar se aproximar mais do anime Bom, pra fazer a pele dela É bem simplesinho A gente usa o bordô Ou se não lápis canela Pra fazer as sombras Aí pelo rosto E na parte de baixo Pescoço E aí passamos um rosa claro Bem firme Por cima dessas partes de sombra E depois Pra finalizar a parte de pele É só preencher Todo o restante aí Do rosto e do pescoço dela Usando o mesmo rosa claro Só que passando Bem mais fraquinho agora Agora eu usei a cor preta Pra fazer aqui As sombras da gravata E as sombras da blusa dela E depois Eu usei aí O cinza Pra fazer as sombras Na camisa branca dela Vai ser um cinza clarinho Beleza? E aí pra finalizar É só preencher A blusa dela com azul E o seu desenho Já vai tá finalizado Bem manito Essa foi a videoaula de hoje E eu espero que você tenha gostado Assista também a esses vídeos Que eu deixei aqui em sua tela Obrigado você que assistiu até aqui Um abraço E até a próxima